O meu cabelo já começa prateando Minha sanfona ainda não desafilou A minha voz, você repare eu cantando É a mesma voz de quando meu reinado começou A rosa vermelha é meu bem querer 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 Eu não quero pagamento Nascimento, quero outro rabo do jumento Olha uma fecha pessoal, que bom elemento Esse é o animal, aí no jumento Nascimento, eu não quero pagamento Nascimento, quero outro rabo do jumento Nascimento, eu não quero pagamento Nascimento, quero outro rabo do jumento Vai mexendo, se é dança e balança é o ritmo Pera, encerra o modinho Caiu da pítia Tudo que eu quero é dança a pita Além de casa aí comigo Uma vida inteira de carinho Paixão e alegria Vem pra me abraçar Eu tô tão carante nessa vida Quero sempre a delícia Venha você Quero ver a gente se beijando Se abraçando, se gostando Isso é que é prazer Quero ver a gente se beijando Praçando, se gostando Isso é que é prazer Tudo que eu quero é dança a pita Casa e comida Uma vida inteira de carinho Paixão e alegria Vem pra me abraçar Eu tô tão carante nessa vida Quero sempre a delícia Venha você Quero ver a gente se beijando Passando, se gostando Isso é que é prazer Não vem a gente se beijando Se abraçando Se gostando Isso é que é prazer Aí sim Aí sim É que é paixão Aí não Não existiu Na vida só não existe como você no coração Aí sim É que é amor Aí sim É que é paixão Aí não Não existiu Na vida só não existe como você no coração Toda comida e feiração a gente come Mulher que é prometida Casa dá pra mim É homem Toda comida e feiração a gente come Mulher que é prometida Casa dá pra mim É homem Pode olhar pra mim E tá me seduzindo Ele tô aí Pixe que nem vixe Pode mandar beijo Pizar meu coração Toma atenção Embora morra de desejo E nem rabo no queijo E bota pra roer Eu não quero querer Nosso maquiamento Toda gente come No decorrer dessa vida É que é prometida Casa dá pra mim É homem É que é prometida Casa dá pra mim É homem É que é prometida Casa dá pra mim É homem Gosto de mulher Quem já me dá Gosto de morrô Saragat Mamar o caladinho Sua e seu rio E amanhecer Seu fim daquele miúdio Eu sou diretinho Sou pra querer amor Que era o amor Além da meu seu renome A gente come No decorrer dessa vida Toda a minha vida É que é prometida Casa dá pra mim É homem Toda a minha vida É que é prometida Casa dá pra mim É homem Toda a minha vida É que é prometida A gente come Casa dá pra mim É homem Eu quero ver você dizer Que eu sou ruim Eu quero ver que vai te dar Amor assim Quero ver você dizer Que eu sou ruim Quero ver que vai te dar Amor assim Tio a água Pra matar a sua sede Eu amarro e te ligo Muito da funé O dia todo eu tenho Pra lhe dar amor Acabo cedo Na cama E no café Quero ver Eu quero ver que vai te dar Amor assim Eu quero ver que vai dizer Que eu sou ruim Quero ver que vai te dar Amor assim Tio a água Eu tô no brito Com você no dólar E te rola Mensarinhas que me der Banheira do teu ano E sabonete E limpa a puma Da cabeça até o pé Quero ver Quero ver que vai te dar Amor assim Quero ver você dizer Que eu sou ruim Quero ver que vai te dar Amor assim Gaio da mídia Quero ver o amor Tem que aceitar esse progê Tem que amanhecer A vaquejada Gosta de uma cachaçada Vambem Olha se você lhe nega e sim Vai ser bom pra mim E pra nós dois A gente se encontra no porrom Com tem coisa melhor Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Quando um beijo a custa Com o milho abril O ano inteiro Pra gente ser feliz Se você gostar Com o povo dessa bici Aí vai ser amor Com o povo da mais de mil Com o mês de agosto Com o milho abril Com o ano inteiro Pra gente ser feliz Se você gostar Com o povo dessa bici Eita porração Aonde vai com essa roupa Malavada Maria Caga se não só tem água pra beber Toca água Nessa roupa Malavada Maria Dava roupa Eu também tenho que aprender Toca água De sua roupa Malavada Maria A roupa Eu também tenho Olha Bota fogo Pano nessa tocha Maria Se tempo não tem água Pra gastar Vou levar tocha Preciso dessa tocha Água, tocha, lava, tocha Tocha pra lavar Vou levar tocha Que é preciso dessa tocha Água, tocha, lava, tocha A água do riacho é bem limpinha A barra vai boninha Se o sábado não faltar Vou levar tocha Cheguei preciso dessa tocha Pra puxa, lava, tocha Pra puxa, pra lavar Vou levar tocha Cheguei preciso dessa tocha Puxa, Gaspar, se vai! Oferecimento em casa, Gugel! Boa, senhor Gugel! Uhul! Uhul! Peça de embalo Quero ver forró Vou dançar forró Que vou me balançar Passar agarradinho Roxinho pro roxinho Peça de embalo Quero ver forró Vou dançar forró Vou me balançar Passar agarradinho Roxinho pro roxinho Me tiro teu cheirinho Quero ouvir mulher fogar Toca o forró Vou compensar O povo se balança Passar agarradinho Forró é pesado Quer ficar parado Bota na balança Diz que é forró pesado Forró pesado Forró pesado Forró pesado Forró pesado Bora, menino! Simbora! Uhul! Cé dança e balance! Bora, Marquisele! Uhul! Mas quando toca o forró Todo mundo quer dançar O povo se balança E o mundo lança Com beijado Forró é pesado Ninguém quer ficar parado Bota na balança Diz que é forró pesado Forró pesado Forró pesado O sábio não seja a sonha Ninguém quer ficar parado Bota na balança O sábio não seja a sonhar Ninguém quer ficar parado Forró pesado Forró pesado Sábio não seja a sonha Ninguém quer ficar parado Bota na balança Bota na balança Porró pesado Puxo! Gostro! Uhul! Caio da Mídia Roda aqui é melhor que o seu É muito melhor A moreninha, a multidira A brincadeira levanta a cor É animado, ninguém cochila Chega a parceira pra entrar Pra entrar lá tá escrito Proibido cochila Proibido cochila Cochila, cochila É proibido cochila Cochila, cochila O velho sabe se o alto é A gente vê o sol raiar O seu boneiro padece Mas não pode reclamar Está ganhando dinheiro É proibido E ele lê na entrada É proibido cochila É proibido cochila Cochila, cochila É proibido cochila Eu fui o rei do baralho Homem de mal intenção Toca a carta Bebido cochila, cochila É proibido cochila Jogava outra no chão Botava outra no bolso Tava feita a cartação Um parceiro que via Já me chamava a atenção Me parava e virava a mesa Me chamava de ladrão Todo mais perto Todo mais perto Todo mais perto gritava Terminando a discussão Seguia o jogo de novo Vergonha não tinha não Quando amanheci o dia Não me restava o gostão Chegava em casa com som Já dava outra explosão A mulher pedindo roupa Os filhos pedindo pão Eu não tinha pra dar E maldita profissão Um dia minha filhinha Me agarrou pela mão Papai, você me acompanha Pra uma apresentação E me levou a ir De casa de rei da devoção Me apresentou para o padre E me fez a compulsão Depois de muitos conselhos Eu chorava de emoção Tomei a horta sagrada E a santa comunhão Naquele dia pra cá Tem um texto do coração Nunca mais Caio da Pídia Caio da Pídia No parque não tem nada a ver Com toda a gente Me ligando, mexendo até o tampaquinho Você tem algo acontecendo Dá pra ver Seu jeito de me olhar Toda vez que você Fala comigo Sem motivo já vem logo brigar Toda vez que você Fala comigo Não sei o que fizeram com você Sei que você Tá diferente Não tentando acabar Com toda a gente Você é tão inocente Que não vê De tudo por você Lama de amor Na querida Eu se separarei Minha vida Que coisa pra não perder você Dá-nã-nã-nã-nã-nã Dá-nã-nã-nã Dá-nã-nã-nã Dá-nã-nã-nã-nã Dá-nã-nã-nã-nã Seu parado pra tudo Só pra não perder Você tá lá-nã-nã-nã-nã Dá-nã-nã-nã-nã 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 Paranudo é tudo só pra não perder você Em nome de distribuidora e almoço Bora pro Roseto Vai! Sentindo você Você disse que eu não sigo Nem ocupar e não tenho nada a ver Pra mudar o jeito Eu ligando e mexendo acreditar Mas eu sei É amor descendo Dá pra ver Seu jeito de me olhar Toda vez que você Tá lá comigo Sem motivo já vem logo brigar Toda vez que você Tá lá comigo Sem motivo já vem logo brigar Sei o que fizeram com você Sei que você Tá diferente Você tá nao de acabar com a mão da gente É um inocente que não vê Prefiro em tudo por você Não vou de amor Meu querido Se não se chamar de Que coisa pra não perder você Nao nao de 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 Prepara a dúvida Eu tô no chão pra não perder você Caio da Mítia Quero ver você dançando Chote com o ladinho Pra ser goste do mar E nunca mais dançar sozinho Chote, chote Chote com o ladinho Pra ser goste do mar E nunca mais dançar sozinho Quero ver você dançando Chote com o ladinho Pra ser goste do mar E nunca mais dançar sozinho Chote, chote, chote Chote com o ladinho Pra ser goste do mar E nunca mais dançar sozinho Tô vendo a máquina, essa cintura de pilão E dá essa bomba dentro do meu coração Tô vendo o porteiro, teu carinho Com você é um shot Shot, 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 coladinho Não se acostuma e nunca mais dançar sozinho Shot, 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 coladinho Não se acostuma e nunca mais dançar sozinho Minha sabona bota pouco pra falar Mas no meu peito ela pode cochilar Minha sabona bota pouco pra falar Mas no meu peito ela pode cochilar Com essa bomba branca Ninguém pode, ninguém tem Sos de artigo de Deus E não quer amar ninguém Minha sabona bota pouco pra falar Mas no meu peito ela pode cochilar Minha sabona bota pouco pra falar Mas no meu peito ela pode cochilar Eu não tenho sabona branca Que eu amo, quero bem Oh, minha sabona Eu gosto tanto de você Só fora de você chegar primeiro Pra buscar um companheiro É pra ele não subir Minha sabona bota pouco pra falar Mas no meu peito pode cochilar Então não bota pouco pra falar É pra comer, Barton Vai mexendo Vai, vai Para o bordinho Caio da mídia Porrova que só peça já vai ser o dia Vai ser o dia Não não tem valor Porrova que só peça já vai ser Sai daí, bordinho Amigo trocador, amendo de viado Amor, ali Amigo trocador, amendo de viado Quando essa peça sai de manhã Porrova que só peça já vai ser o dia Amanhecer o dia Se não não tem valor Porrova que só peça amanhecer o dia Amanhecer o dia Se não não tem valor Amigo trocador, amendo de viado Porrova que só peça não tem valor Porrova que só peça amanhecer o dia Amigo trocador, amendo de viado Porrova que só peça amanhecer o dia Porrova que só peça amanhecer o dia Tá bom pra comer macon Menina, tá chamando pra comer macon